Música Não posso mais viver assim, amor Sem teu calor Sem os olhos nos olhos pra te ver Não posso mais só esperar em vão Teu coração Vejo pela tela de um computador E quem eu sou Digito num teclado mais um monte de recados Pra você então me conhecer Em formas virtuais que abrem todos os canais do coração Eu não posso mais viver assim, amor É, sem teu calor E sem os olhos nos olhos pra te ver Não posso mais só esperar em vão Teu coração Teu coração Que eu vejo pela tela de um computador E quem eu sou E quem eu sou Todos os canais do coração Do meu coração Em ondas virtuais que abrem Todos os canais do coração Oh, 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 oh Em todos os canais do coração